Olá a todos, meu nome é César Augusto Luiz Pineiro, meu orientador e professor doutor Mivira de Baifilho. Meu projeto é a aplicação de um teste funcional em cadeia cinética aberta em praticantes regulários de exercício físico com dor crônica no ombro. Os relatos se envolvendo a região articular e musculatura dão que se tornaram cada vez mais comum, o que pode levar a uma perda da funcionalidade, performance e da qualidade de vida do indivíduo. Trata-se de uma articulação complexa e o uso excessivo pode acarretar em estresse que eventualmente levará a uma disfunção do membro. Praticantes de exercício físico nos quais as modalidades requerem movimentação repetitiva podem ter um acometimento de dor na articulação do ombro. O diagnóstico envolvendo dor no ombro é composto por testes clínicos, físicos, funcionais, análises e medidas de quebrança de aptitude de movimento. O SSPT é um exame de cadeia cinética aberta realizada com uma bola de 3 kg na qual é lançado mais distante que o indivíduo conseguindo a posição sentada. O objetivo foi correlacionar a performance funcional mensurada por meio do SSPT com a força muscular do ombro, força de pressão palmar e amplitude de movimento. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O recrutamento se deu por meio de redes sociais e visitas técnicas aos clubes, preenchimento do TCLI, amostra composta por indivíduos de ambos os sexos, com idade de 18 a 45 anos, praticante de gladiabilidade física e com relato de dor crônica no ombro. Os instrumentos utilizados tivemos uma ficha de anamnese, a escala ENG, uso da escala EPCD, bem como o uso da escala SPAD e o questionário BAEC. Os testes otopédicos clínicos foram Ghi, Roxcan e Job e Arco de Dor. A amplitude de movimento foi utilizada em goniômetro para os movimentos de flexão, hiperextensão, rotação lateral medial, abdução e adução do horizontal. A mensuração da força muscular se deu por meio de dinamômetro digital para flexores, extensores, abdutores, adutores e rotação medial e lateral. A força de pressão palmar foi feita por meio de um dinamômetro digital. O SSPT foi feito por meio de familiarização, na qual depois teríamos três lançamentos com a bola de 3 kg e um intervalo de 1 minuto entre cada lançamento. Aqui nós vemos o momento inicial e final do teste. Aqui na tabela 1 temos a caracterização da amostra, que girou por volta de idade dos indivíduos de 25 anos, o sexo feminino foi predominantemente maior, 23 indivíduos, cronicidade por meio de 9 meses. E o teste de óbvio foi que apresentou maior pontuação. Com relação ao SSPT, podemos ver que a amplitude de movimento não teve correlação significativa, porém força, todos os parâmetros de força tiveram uma correlação. Nós concluímos que o teste funcional SSPT correlaciona-se com a força dos músculos no âmbito, mas a flexibilidade não. Aqui nas suas referências, obrigado. Aqui nas suas referências, obrigado.